Bom pra você, fã de esporte! Que agradável estamos chegando em mais uma noite de encontro com ela! Drifting King. Drifting? É... O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Que agradável estamos chegando em mais uma noite de encontro com ela! Gigi Nescao Gigi Nescao Gigi Nescao Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau Quem tá no toque é ele, 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 DJ Nescau Tchau, tchau.